Salve galera, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de atualização do meu home studio Já tem bastante tempo, talvez 4 anos ou quase 4 anos que eu fiz o último vídeo mostrando meu home studio dentro de um container Por que que eu escolhi um container, quanto eu paguei, prós e contras, enfim, contei um pouco da experiência de ter um home dentro de um container E foi bem interessante, despertou a curiosidade de muita gente Inclusive quero aproveitar esse vídeo não só pra atualizar vocês da disposição das coisas aqui dentro Mas também pra responder as perguntas, as dúvidas que ficaram no primeiro vídeo Eu até respondi nos comentários, mas eu acho que por aqui é mais interessante Tem dúvidas inclusive que eram recorrentes lá nos comentários, eu quero aproveitar daqui a pouco pra responder essas dúvidas Mas antes de mostrar essa nova disposição do home studio, eu quero falar do porquê que as coisas mudaram, né? Na verdade não foi só o home que mudou, o mundo mudou, minha vida mudou muito nos últimos anos Junto com a pandemia, 2020, teve o nascimento da minha filha Aí eles nasceram dia 10 de fevereiro de 2020 e o primeiro lockdown aqui no Brasil foi no meio de março 16, 17 de março, se eu não me engano, foi quando a pandemia bateu na nossa porta aqui Então minha filha tinha pouco mais de um mês Então esses últimos três anos eu tive bem afastado do YouTube, do Instagram, enfim, das minhas redes produzindo conteúdo Porque eu tive que abrir mão de algumas coisas pra ter mais tempo disponível Quem tem filho sabe que principalmente nesse começo, nesses primeiros anos, a criança demanda muito tempo E não só demanda, eu queria estar presente em todos os momentos, então eu tive que priorizar os trampos, a produção As gravações pra poder, né, tentar me manter em movimento e pagando as contas, né, que não foi tão fácil assim Mas me manter fazendo algumas coisas pra pôr dinheiro em casa Mas ainda assim eu tive que livrar bastante do meu tempo pra estar com a pequena, com a Arélique, né A gente não tem família perto especialmente, então foi bem desafiador esses dois primeiros anos Agora com três anos ele já tá um pouquinho mais independente, eu trabalhando bastante de casa também consigo sentar de olho nela, assim Mas enfim, então antes da paternidade, mais a pandemia, teve esse lance de se reinventar na profissão, no trampo, mudou muito E aí o que aconteceu foi que eu me vi passando muito mais tempo aqui dentro do que eu passava antes da pandemia, né Eu tinha o home studio, tinha o espaço com as minhas coisas, mas era tudo muito uma zona Se você lembrar do primeiro vídeo, se você assistiu, você vai ver que minha mesa era aqui, os monitores eram improvisados Meu computador ficava, eu não tinha uma tela maior, eu trabalhava na tela do Note Ele ficava em cima de uma impressora velha que nem funcionava, enfim, ficava tudo jogado, era uma, meu, uma zona E aí quando eu comecei, e funcionava, tá ligado, porque eu vivia trabalhando nos outros estúdios, viajando pra tocar Eu passava pouco tempo, era mais um depósito, quase que um home studio, assim, sabe Não gravava tanto quanto eu gravo hoje, né, hoje depois da pandemia até hoje Enfim, e aí me vi passando muito mais tempo aqui dentro e falei, não cara, algumas coisas você tem que mudar E aí resolvi mudar a disposição das coisas, já vou mostrar isso aí com detalhes pra vocês Mas basicamente a minha mesa que era nesse canto veio pra cá, pro centro, tá bem no meio do container Aí eu peguei uma tela maior, dei uma atualizada no meu equipamento que eu também vou mostrar pra vocês Mas cara, isso aqui já mudou drasticamente a experiência do espaço Parece que o container até aumentou, assim, de tamanho, né Já que o container não é uma estrutura que você pode quebrar uma parede, colocar um metro pra lá O jeito de fazer ele ficar melhor, mais bem disposto, é mudando as coisas de lugar E rolou muito colocando a mesa no centro Uma coisa que me incomodava bastante também é a minha coleção de pedais Eu tenho muito pedal, ficava tudo sempre jogado Então além de ficar jogado e incomodar, eu não tinha acesso a ele, sabe Hoje, eles estando aqui, obviamente que as pessoas falam pra mim Pô, Vitor, você não precisa de tudo isso Claro que eu não preciso, mas é uma doideira de paixão, né Não é só profissão, isso aqui tudo é paixão, além de profissão E a minha coleção de pedais, eu queria um armário Que era muito específico, né Então ele tinha que caber nesse espaço Ele não podia ser um armário do chão Porque eu já tinha bastante coisa aqui, eu não tinha o espaço do chão Então ele tinha que estar fixo na parede E eu queria ele nessa pegada de loja, assim Loja gringa, que tem bastante pedal Com prateleiras anguladas Então eu que sou meio metido a fazer meus móveis Eu fiz minha mesa, os suportes dos meus monitores, a escada, uns bancos aqui pra casa Eu resolvi comprar as madeiras e fazer Porque mandar fazer seria muito caro Então eu comprei as madeiras e eu mesmo fiz, né Não é o auge do acabamento Se um marceneiro bater o olho vai encontrar alguns defeitos Mas o importante é que ele ficou bem reforçado Porque é muito peso e funcionou Funcionou do jeito que eu queria E somou muito, não só na disposição Porque fica tudo sempre na mão Por exemplo, antes de ontem eu tava produzindo um artista Que tem uma sonoridade mais maluca Assim, cara, a gente foi puxando uns pedais de fãs Uma coisa louca Então é legal porque eu tô vendo as coisas Antes era um pedaço que eu nem lembrava que tinha, né Que é um absurdo Algumas pessoas vão me xingar por causa disso Mas, cara, fiz o armário, coloquei tudo na mão Somou no visual também, pros vídeos, né E só nesse ângulo aqui você já vê que tá bem diferente Então, cara, coloquei as coisas num lugar pra poder também filmar, né Como eu falei, tô meio ausente da produção de conteúdo Mas eventualmente ainda tava filmando E ficou muito melhor pra trabalhar, assim Me senti muito melhor trabalhando aqui dentro Então valeu pra caramba, assim, né Então agora eu vou mostrar pra vocês A disposição das coisas com mais detalhes E também do equipamento Então eu vou falar um pouco sobre o meu sistema Que eu uso pra gravar também E também, depois de mostrar isso A gente vai lá pra responder aquelas dúvidas Que ficaram do primeiro vídeo Especialmente é da temperatura Não ficar muito quente Que eu falei que esquentava aqui dentro Não faz mal pros instrumentos A gente vai falar um pouquinho disso Vamos lá Bom Então tá aí o Home Bem diferente de como vocês viram ele da última vez Mas, cara, eu tô muito mais feliz trabalhando aqui Depois que eu dei essa geral nele Mudei as coisas de lugar Como eu falei no começo do vídeo Eu gravei aquele outro Primeiro vídeo do container, né Do Home Studio no container Antes da pandemia Então eu trabalhava pouco aqui Eu passava mais tempo viajando Gravando em outros estúdios Tocando por aí E depois da pandemia Eu trabalhei exclusivamente com gravação Produzindo à distância E também gravando, fazendo sessão de Guitarras, violões, dobro E coisas, enfim Outros instrumentos pra outros produtores Então trabalhando só de forma remota Online Foi o jeito que a gente encontrou De continuar trabalhando, produzindo Não é o que eu mais gosto Mas rolou E ter tudo assim organizado Tudo na mão Foi muito melhor Por exemplo, eu quero gravar com essa guita Normalmente eu tento manter tudo Com regulagem feita Com corda boa Então eu quero gravar com essa guita Tá na mão Terminei o take Eu encosto ela Pego essa Pego outra E depois quero gravar um take Com violão Com coisa Com dobro Já tá tudo na mão E, pô Facilita muito A dinâmica do trabalho Eu Pra quem me acompanha no Instagram Também viu nos stories Quando eu tava reformando Que eu fiz esse armário aqui Comprei umas madeiras ali No começo da pandemia E fiz ele Porque eu não ia Encontrar pra comprar Um armário exatamente Desse tamanho Com Com, né Com as prateleiras Anguladas e tal Então eu queria dar esse visual De loja aqui Pros meus pedais Então rolou muito E, cara Eu, putz Eu sou suspeito Porque eu me amarro muito Assim Na disposição No visual dele Escuro Como eu gosto Assim de trabalhar E pra lembrar vocês A minha mesa Costumava ficar aqui, ó Que é nesse vão Desse armário aqui Até aquela parede De onde tá o banjo ali Então a minha mesa Ficava aqui É a mesma mesa Mas ela parece Que ficou muito maior E o que Porque eu Deixava a mesa ali Porque eu Eventualmente Abria aquela porta Aquela porta da esquerda Mas é uma coisa Que eu fiz muito pouco Depois eu questionei Se valeria a pena Realmente Não ter uma mesa No centro da sala Sabe E aí Resolvi nunca mais Abrir aquela porta Coloquei um cadeado Lá de vez E coloquei a mesa No centro Ganhei muito com isso O som melhorou Muito aqui dentro Os monitores Apesar de ser Uma sala estreita O container Tem dois metros e meio De largura Mas ficou simétrico E a simetria É uma coisa Muito importante Muito legal Infelizmente Eu não consigo ter Tanta distância Dos monitores Até a parede do fundo Mas tá tudo certo Rola muito Pra gravar Pra produzir Eu tenho uma referência Bem Bem boa Uma boa referência Vamos dizer assim E aí é isso Tirei a mesa pra cá Refiz os pés Algumas coisas No embalo De fazer o armário Aí dei uma organizada Nesse armário aqui Tinha umas coisas Que ficavam Em umas caixas Pelo meio do caminho Vou ter aqui Corda Microfones Enfim Caixas de pedais Algumas coisas Tem umas que ficam Lá em cima E é como eu falei Não é tudo Exatamente organizado Porque não tem lugar Pra tudo bem certinho As coisas ficam Uma coisa em cima da outra Tem pedal E livro no meio E decoração Pra caramba Que eu gosto Desses cacareco E aí É isso Controlador Aí aqui fica O note Minha interface Teclado e mouse Pra fora Pra ficar melhor Pra trabalhar Esse monitor É um monitor externo Os monitores Aí ali fica Tem uma mochila Em cima de um case E em cima de um case Tem outro case E aí aqui Tem outro case De amp Que é um rectifier Daí o Vibrolux Tá ali Tem o Austin da Aura Aqui Tem um plexi Ali Um Marshall plexi Ali Com uma caixa 2 de 12 embaixo Aqui uma 1 de 12 E lá atrás Soterrado Tem um Subway rocket Da mesa bug Bom Então Essa é a disposição Do home Nesse meu canto Que é o canto esquerdo Do container Daí pra cá Tem o meio Do container Que tá dividido Bem pelo piano Piano da patroa Tem os quadros Tem esse gramofone Aqui Bonitão Que está funcionando Aí cara CDs aqui Cadê o foco CD CD pra cá Tem os cacarecos E umas coisinhas E tal Ali tem Caixas de pedais E mini amps Ali tem Aqui tem CD também CD pra caramba E tal Bom Também queria aproveitar Pra responder Uma pergunta Que me fizeram No primeiro vídeo Do home studio No container Que era sobre equipamento O que eu uso aqui Pra gravar Então quero mostrar Pra vocês Bom Cara Eu uso um macbook pro 2016 Se eu não me engano 16 ou 17 Mas acho que é 16 É um ótimo computador Tá comigo já há alguns anos Super confiável Pra áudio E pras coisas O pouco de vídeo Que eu edito A minha edição de vídeo É bem simples É bem básica Mas pra áudio Eu me super e super bem Que é uma baita máquina Não é barato Mas eu sou um cara Meio Que defende Que vale o investimento Assim Porque Cara Não deixa na mão O rendimento também É linear pra caramba Então é um Macbook Pro Com 16GB de RAM Se eu não me engano É 16GB de RAM E um i7 É isso aí O HD Acho que é 500 e pouco Mas eu uso bastante O SSD externo E depois de trabalhar Jogo pros backups Dos HDs físicos E pro drive A interface É uma Universal Audio Apollo Twin É uma Apollo Twin Duo É uma Apollo Twin Duo Gostaria de ter pego a Quad Que as vezes dá uma sobrecarregada Aí no No DSP Mas Rola super bem Também Eu raramente mixo aqui Então Funciona demais Pra produzir Sou fanboy da Universal Audio Tanto quanto da Apple E aí é isso Tem um monitor externo ali Da Dell Que é só pra trabalhar Com uma tela maior E com a postura melhor também Teclado Mouse Externos também Pra trabalhar melhor na postura O monitor é um Yamaha HS5 5 polegados Os pequenos E É isso aí E aí cara Tem um controlador midizinho aqui Um Arturia Indicação do meu amigo Johnny S Muito bom Ótimo controlador Pra fazer pré Enfim Animal Aí tem os amps Que eu já mostrei Pedal pra caramba aqui Daí eu vou pegando Na medida De que eu quero experimentar Quando eu não quero gravar A guitarra com o microfone Assim fazendo muito barulho E tal Aí eu Eu saio dos amplis Se eu quiser usar ampli Né Eu vou direto pro aux Aqui Sensacional também Simulação De caixa Microfone Se não Eu vou direto pra linha Tem uns bons simuladores Aí Neural É Enfim Ah Esqueci de uma coisa também Né Máquina O que que eu tô usando Ah Tô usando Pro Tools Pra gravar áudio E pra editar Vídeo Premiere Então é basicamente isso Deita aí moço Algumas coisas não mudam né O monstro se mexendo Fazendo barulho Agora inclusive tem dois né Deixa eu mostrar o novo aqui pra vocês Vem cá Já é um chumbo Essa aqui é a Atualmente é a mini monstra A Elis que Eu fiquei chamando ela de mini monstra Porque a gente tem um monstro Vai pra lá Deita aí Enfim Respondendo perguntas Vamos lá Show Bom Nossa Quando é um é outro Pararam os dois Vamos lá Bom Respondendo as dúvidas de vocês Vou pegar meu telefone Que eu até printei As dúvidas Pra não falar besteira A pergunta mais frequente Nos comentários Foi a respeito da temperatura Porque eu comentei Que apesar de ser um container Reifer Que é um container Esse tipo de container Que era utilizado Pra transporte de carga fria De câmara fria E ele é um container Que fica no meu terreno Muito exposto ao sol O sol da manhã Pega meio que de trás Aqui dele Nessa posição E eu tenho uma árvore grande Aqui atrás também Então ela protege bem Do sol da manhã Que é um sol mais tranquilo Mas a partir do meio dia Que ele já vem rachando em cima E a tarde toda Ele vem pra cá Então aqui ele fica É muito calor né Especialmente agora A gente tá no final de março Mas a gente tá com temperaturas Pelo menos onde eu moro aqui Praticamente de verão E janeirão, fevereiro Foi bem puxado aí As temperaturas né Então ele fica quente Como eu comentei No primeiro vídeo Fica abafado Quando você entra aqui dentro Mas não é um calor insuportável Eu nunca coloquei Um termômetro aqui dentro Mas imagino Que seja tipo Uns 5 graus Talvez de abafado Assim 4 graus Talvez mais quente A sensação térmica Aqui do que fora no sol Mas cara Não é uma temperatura excessiva A ponto de danificar Os instrumentos Que essa era a maior Preocupação da galera Nos comentários Quando se referia A temperatura E eu falei Aí eu respondi Às vezes uns ali Mas quero responder Aqui pra todo mundo Porque Já tem 5 anos Que eu tenho O container né Como home studio Especialmente nesses 3 Eu passo muito mais tempo Aqui dentro Como eu falei Gravando E eu uso Muitos desses instrumentos Pra não falar todos A maioria deles Estão sempre sendo usados São bem diferentes Bem específicos Cada um na sua proposta E como eu trabalho Pra outros produtores Gravando violão Guitarra Slide Banjo Dobro Viola Sempre cada música Precisa de um som diferente Alguma coisinha Então Eu tô sempre usando eles E eles estão sempre regulados Os braços estão sempre estáveis Então esse é um sinal pra mim Me mostra que A temperatura não tá fazendo mal Pros instrumentos Então Pra quem tem interesse De ter home studio Fica preocupado com a temperatura Quando eu comentei A respeito De ele ficar abafado Quando tá quente É porque fica desconfortável Quando você tá num ambiente Muito abafado Assim Você não fica bem Você não consegue trabalhar Tranquilo Então por isso Eu tenho O ar condicionado O meu ar condicionado Não é pra fazer manutenção Dos instrumentos Tanto que tem dias Depois que o verão passa Que não tá tão quente Ele fica o ano inteiro Praticamente desligado Assim A não ser quando eu tô com mais gente Duas, três pessoas aqui Comigo gravando Mais gente Vai aumentando a temperatura Do lugar A gente acaba ligando Na tarde Especialmente Mas as manhãs Como eu tô gravando aqui agora Ele tá desligado Mostro Ele tá Desligado agora Deita aí cara Enfim Eu tô gravando agora de manhã Tô com ele desligado Temperatura tá tranquila Eu tô bem de boa Bem confortável aqui dentro A tarde Hoje tá um Meu dia é limpão O céu não tem uma nuvem no céu Provavelmente o dia vai ficar quente também A tarde eu vou voltar a ligar ele E a noite Quando o sol se põe Eu desligo Porque eu volto Às vezes depois de dar Janta Banho Assim Na elisa Eu volto pra trabalhar Mais um pouquinho E ele fica Vai ficar desligado Provavelmente Mas é isso Então a temperatura Não faz mal pros instrumentos Não é tão alta assim A não ser que seja um container Que não tenha esse lance do reefer Do isolamento já nas paredes Porque as paredes tem Lula de rocha dentro Aí eu não sei como é que é Mas imagino que seja Insuportável E vai empenar tudo que tiver dentro Próxima pergunta Tem um comentário de um cara aqui Com uma pergunta que eu achei bem interessante também Que é a seguinte Ele diz o seguinte Cara, uma dúvida Esse estúdio Isola o som De uma batera aí dentro Porque eu toco batera E não quero ter problemas Com os vizinhos Eu tenho uma banda A gente sempre ensaia aqui em casa E por isso Eu queria um estúdio Pra ensaio apenas Não pra gravações Antes de dar a minha opinião Se eu acho que funciona dentro É só explicar uma coisa Por exemplo Isolamento e tratamento As pessoas às vezes confundem isso Então uma explicação Rápida e simplificada A respeito dessas coisas Isolamento é o que? É fazer com que o som Que é gerado dentro De uma estrutura Não saia pra fora Não atrapalhe Quem tá fora E os barulhos de fora Não atrapalhem Quem tá dentro Então Exemplos práticos Por exemplo O cara tocando uma batera aqui dentro Se ele não tá isolado E você tem vizinhos perto Você vai incomodar os vizinhos E também Às vezes Se você tá fazendo uma gravação Aqui dentro E ficar perto de uma rua Muito movimentada Passar caminhão Moto Buzina O som de fora Também pode atrapalhar dentro Se o estúdio não estiver isolado Então no meu caso Eu não tenho vizinhos perto Eu moro num lugar mais afastado E também minha rua Não tem movimento Então os barulhos de fora É só passarinho Que às vezes Nas minhas gravações A galera costuma ouvir Mas é barulho de boa Inclusive falando sobre isso Eu gravo violões Que são instrumentos mais sensíveis Assim Que com microfones Que tem alta sensibilidade Eu deixo pra gravar sempre à noite Que os passarinhos não estão cantando Então meu estúdio não é isolado Então eu não tenho problema Assim com o barulho de carro Moto Atrapalha minhas gravações dentro E o barulho que eu gero aqui dentro Mesmo com os amplis Quando estão bem barulhentos Também não atrapalha quem está fora Mas ele não é isolado Quando eu fecho a porta Se tiver alguém tocando aqui dentro Eu olho fora Eu consigo escutar um pouco Tá ligado? Não é um absurdo Mas eu escuto Especialmente porque a minha porta Aqui é uma porta de vidro Não é uma porta de estúdio Propriamente dita Então se você tiver uma batera aqui dentro Cara, a batera gera muito volume É um instrumento Que proporciona muito volume E você tiver vizinho perto Se você não isolar Você provavelmente vai incomodar os vizinhos Vai ser menos incômodo Talvez se você estiver tocando Na varanda de casa ou na garagem Mas ainda assim vai vazar som Então no caso desse tipo de isolamento Você não vai ter problema com os sons de fora Já que não é gravação Como você mencionou Os sons de fora não vão te atrapalhar Mesmo que tiver buzina, carro e tal Mas o som de dentro Talvez atrapalhe quem está fora Já o tratamento É uma vez que a sala está isolada Você não está atrapalhando quem está fora Quem está fora não está te atrapalhando Você fazer com que as coisas soem bem dentro Eu nunca fiz um tratamento acústico no meu container Mas uma das características que se faz Quando você vai fazer tratamento dentro de uma sala É ângulos quebrados das paredes Difusores, né? Difusores são peças acústicas que você faz de madeira Ou de outros materiais Para quebrar as reflexões O som não bater e voltar reto na mesma proporção Então eu nunca fiz um tratamento Como eu falei Mas eu tenho tanta tralha aqui dentro É tanta coisa Que primeiro que já dá uma enxugada Essas coisas servem como absorvedores Então ela já absorve um pouco do som Então o som já fica mais seco aqui na sala Por exemplo, vocês estão ouvindo a minha voz Eu estou um pouco longe do microfone Mas não é uma sala vivona Que você bate uma palma e Ela fica Assim para sempre Então ela não é uma sala morta Assim, bem fechada de acústica Mas não é uma sala super viva Para mim funciona super bem Cara, eu sempre gravo bastante Voz, violão Tudo que eu gravo aqui dentro Eu fico bem satisfeito, né? Para os produtores que eu trabalho A galera gosta muito E o fato de ter muita tralha Também já serve para quebrar Essas reflexões também Então ajuda bastante Acho que respondi a essa pergunta aí Vamos para mais uma Um vídeo falando sobre a minha DAO Tipo, qual programa de gravação eu uso Eu uso Pro Tools Acho que eu falei disso Uma coisa ali Os VSTIs, os plugins que eu uso Cara, isso eu não falei Os plugins que eu uso Eu uso algumas coisas da Universal Audio Que eu acho os plugins incríveis Que eles rodam Eles são processados por DSP Processadores DSP dentro do hardware Não sei se isso O que muda disso Por ser processado só dentro da máquina Mas são Somam incrivelmente bem Eu uso sempre o Channel Strip da API Eu uso o Lexcom 224 O Reverb é maravilhoso Enfim, eu uso o LA-2A também deles É animal O SSL Channel, o equalizador É especial para as guitarras É incrível Enfim, eu uso os plugins deles Eu tenho comprado o pacote O Complete Da Native, Native Instruments O Complete 13 Que tem um monte de coisa Tem cordas, metais Sints, bateras, beats Enfim, ele é bem É o Complete Ele é bem completo E eu tenho umas coisas compradas A VULSA Eu tenho o VocalSynth Que é um vocoder Da Isotope, se eu não me engano Que é muito massa Como vocoder Comprado a VULSA Eu tenho algumas coisas da Waves Comprado a VULSA também Os CLA, né Aquele CLA FX Eu uso muito para efeito de rádio na voz Eu tenho, acho que são basicamente Esses plugins Algumas coisas da Waves E é isso Próxima pergunta Ah, cara Algumas pessoas me perguntaram Qual o nome da empresa E onde eu comprei o container E ele, cara Infelizmente eu procurei Isso, fui atrás E eu não achei nos meus documentos Nem nas minhas conversas Tem muito tempo Então infelizmente Eu não consegui falar isso para a galera Mas hoje é uma coisa Que se você pesquisar No Google aí Não deve ser difícil achar Se você ficou interessado E tem vontade De adquirir um Inclusive, cara O preço que eu paguei hoje Eu já fui atrás Porque eu tenho vontade De aumentar Não sei se eu já falei isso no vídeo Eu tenho vontade De comprar mais um Para aumentar eles Tirar a divisória Fazer uma sala maior E eles subiram bem de preço Nos últimos anos Ah, cara Tem uma pergunta interessante Aqui do cara Que eu falei um pouco disso Quando eu estava falando Das gravações de violão Que eu faço à noite Por causa dos passarinhos Não me atrapalharem O cara perguntou sobre a chuva Se ela atrapalha muito A chuva é uma parada Que eu também tenho que manobrar O meu trampo Com a chuva, cara Por exemplo Tem dias que eu estou à noite Meio cansadão E eu tenho às vezes Mais uma música Duas para gravar de violão E eu olho na previsão E amanhã vai começar a chover Vai chover dois Tem previsão para dois Três dias de chuva Eu dou uma esticada E faço um esforço Para terminar no dia Por causa que a chuva Atrapalha Como eu falei Eu não tenho telhado Mesmo que tivesse telhado Como não é uma sala isolada A chuva provavelmente Atrapalharia Mas sem o telhado A chuva cai direto No teto do container Então, cara Fica Aquele barulho de chuva Não tem condições De gravar coisas Com o microfone Aí o que eu faço É adiantar outras coisas Arranjo, né Vou manobrando os meus horários Faço arranjos Gravar guitarra Dá para gravar, sei lá Com o Ox, né Que simula a caixa Daí eu não preciso usar microfone Dá para gravar Fica irado Vou fazendo outras coisas Mas voz, violão Essas coisas que precisam de mic Não dá para fazer na chuva Infelizmente É um outro contra aí Da estrutura do container Nesse meu caso aqui, né Ah, cara Sobre o piso O cara perguntou Eu acho que eu comentei Isso no primeiro vídeo O piso Quando eu comprei Ele já vem com esse piso Que é de assoalho naval Piso naval Compensado naval Sei lá exatamente qual é o nome Mas ele é uma placa de compensado Tipo essas de obra Só que o naval Eu acho que ele é um pouco Mais espesso Eu não sei dizer a espessura Porque como ele tem Os rodapés Ele é bem fechadinho O acabamento Eu não consigo ver a espessura Mas até onde eu sei Ele é mais espesso Do que o normal Agora o que eu posso dizer É que ele é bem resistente Cara, eu ando aqui dentro Já como eu falei Há 5 anos Arrastando cases pesados Bem pesados Eu não sou o cara mais cuidadoso Com as coisas As coisas vivem batendo Arrastando, caindo Eu tenho um cachorro entrando O meu cachorro tem 60kg Com as patas totalmente Estabanadas Com as unhas grandes Assim, tá ligado Porque enfim Eu sou o cara que fica Cortando unhas de cachorro Essas coisas Ele também anda na terra Vive Tipo então cara Vive Ele é marcado assim Mas eu acho que cara Se eu passar Uma polida Passar uma cera E polir Ele fica a zero Porque dá pra ver Que ele não tem Não são marcas profundas Sabe É só arranhados superficiais Então piso bem resistente Ah cara Mais uma pergunta Sobre isolamento Teve um cara Perguntou Quanto DB Eu gero Fora do container Quando eu tô com um amp Ligado aqui no talo Nunca botei um decibelímetro Lá fora Tá ligado Mas por exemplo O amp O maior amp Que eu tenho aqui É esse que tá aqui Que é o Marshallplex Um super lead Um SLP 100 watts Ele é uma reedição De 59 Ou seja Ele não tem volume De pré e power separado Ele só tem master Então pra chegar na sonzeira dele Pra distorcer ele Daquele jeito maravilhoso Tem que sentar a bota no volume E é assustado Cara Eu já medi ele Num estúdio de um amigo meu Eu fui fazer uma gravação Com ele uma vez A gente botou um decibelímetro Na frente Ele gera 118 119 DB Mais ou menos Numa caixa 2 de 12 Que é essa aqui Cara Pra você ter uma noção 125 DB É uma turbina de um avião Então 118 119 É Muito alto Vou ver até se eu acho o vídeo Pra colocar aqui Pra vocês verem É bizarro Ó Vamos ver o quanto Tá rolando O flex aqui Na gravação Meu Deus do céu É bizarro É bizarro O que é isso? Mas enfim, eu não sei quanto ele gera com a porta fechada Mas provavelmente deve vazar tanto quanto uma batera Ou mais que uma batera A projeção disso aqui é assustadora Então como eu falei, se quiser gravar amp no talo aqui dentro Ou batera, tem que pensar no isolamento, sabe? Eu tenho a porta de vidro porque eu não tenho problema com isso Mas se eu tivesse vizinho perto, não teria a porta de vidro Provavelmente teria que colocar uma porta daquelas Porta com uma cavalona, assim Bem espessa, com areia dentro, sabe? E isolar bem os encaixes Pra hora que puxasse ela Tentar isolar bem, e é isso Tem uma outra pergunta interessante de um outro batera Aqui também, ele falou assim Vitor, sou baterista Queria usar pra gravar bateria e fazer ensaios Qual seria a sua recomendação? Você acha que com um tratamento dentro Ele poderia dar uma sala bacana pra gravação? Então o primeiro parceiro que era batera Queria só pra ensaio E aí, como eu falei sobre o isolamento O isolamento é uma parada que Nesse caso, o barulho de fora não atrapalharia quem tá dentro É mais quem tá fazendo barulho dentro Atrapalhar quem tá fora No caso das gravações, é como eu aqui Se você quer gravar um ambiente Você quer gravar qualquer hora do dia Sem incomodar ninguém Você vai ter que isolar o estúdio, cara Infelizmente Não é só porque é um container Qualquer sala Se você montar uma sala com uma porta normal Que tiver janela Pra você descascar uma bateria dentro Você vai incomodar os vizinhos também Tá ligado? A diferença aqui é só porque o container é uma... A gente tá falando de container Mas qualquer sala que você quer gravar dentro E você tem barulho fora Ou atrapalha quem tá fora Você vai ter que pensar Em gastar uma grana com o isolamento Fazer direitinho Infelizmente Não é barato E é isso, cara Acho que encerrei Algumas perguntas que eu tinha printado Talvez não todas Mas o legal desses vídeos aqui É que provavelmente daqui a pouco Eu vou mudar as coisas de lugar de novo E eu vou querer fazer mais um vídeo atualizando vocês Beleza? Então, cara Se você gostou desse vídeo Ficou com mais dúvidas Quer conversar mais sobre o container Deixa aí nos comentários Que eu vou respondendo E eventualmente Quando eu for fazer um novo vídeo Eu já puxo essas perguntas Pra gente ter mais assuntos Pra trocar ideia Sobre Home Studio Dentro de container Seja pra ensaio Seja pra gravação Beleza? Se você gostou desse vídeo Meu amigo Minha amiga Se inscreve aí no canal Deixa seu like Como eu falei Deixa sugestões e dúvidas aí nos comentários E a gente vai trocando ideia No próximo Beleza? Essa aqui é a minha ideia De voltar pro YouTube Eu espero que a partir desse aqui Eu volte a fazer mais vídeos aí Tramo juntos É nóis Eu voltei a fazer mais vídeos